Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma nota que o Itaú mandou para o nosso canal referente ao cartão de crédito black com pontos e o black com cashback. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Itaú agora tem três modalidades de cartões black do Personal IT. O black sem anuidade para sempre, o black com pontos e o black com cashback. O black com pontos e o black com cashback ganharam uma novidade. Agora os clientes têm acesso ao Lounge Key pelo Mastercard Black. Dois acessos por ano por cartão, estendendo para os adicionais também. Vamos à nota então. O Itaú Personal IT passa a oferecer acessos gratuitos e sala VIP do programa Lounge Key nos cartões black. Novo benefício inclui duas entradas gratuitas por ano nas salas conveniadas, presentes em diversos aeroportos do mundo. Novidade vale para os cartões Itaú Personal IT Mastercard Black nas modalidades com pontos e com cashback. São Paulo, junho de 2022. Um benefício muito apreciado por quem costuma viajar para o exterior, agora está disponível para clientes de dois cartões do Itaú Personal IT Black. A partir de agora, os cartões black com pontos e black com cashback oferecem dois acessos anuais gratuitos às salas VIP do programa Lounge Key, presentes em diversos aeroportos ao redor do mundo. Basta apresentar seu cartão em uma das salas conveniadas e aproveitar a comodidade. Este é mais um benefício que complementa nossa estratégia de estar cada vez mais presente nos momentos especiais da vida dos nossos clientes, que vivam muito e apreciam uma experiência que traga o máximo de conforto e tranquilidade. Como um banco que vem cada vez mais sendo construído com seus clientes, é um movimento natural ouvir e oferecer benefícios que realmente fazem a diferença, afirma Adriana dos Santos, diretora do Itaú Personal IT. O benefício é válido para o portador do cartão titular e adicionais, apresentando na recepção da sala o cartão físico ou QR Code do cartão cadastrado na MasterCard Airport Experience. Além disso, todas as versões do cartão Itaú Personal IT MasterCard Black permitem o acesso gratuito e ilimitado na sala VIP Lounge e Lounge MasterCard Black localizados no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os cartões Itaú Personal IT Black pontos e com cashback fazem parte de uma estratégia que busca oferecer as melhores experiências em ofertas personalizadas para cada perfil de cliente. Ambos podem ser contratados pelos correntistas. Pelo Itaú Personal IT, confira os benefícios das duas versões. O Itaú Personal IT MasterCard Black com pontos permite o acúmulo de 2 pontos por dólar gasto em compras nacionais e 3 pontos por dólar gasto em compras internacionais. Além disso, os pontos acumulados não expiram e podem ser usados como o cliente quiser no IUP, a plataforma de marketplace do Itaú Unibanco. Para resgate de passagens aéreas, transferências com milhas para companhias aéreas, compra de produtos com pontos ou resgate de cashback em forma de crédito na fatura. Clientes que tenham 50 mil investidos no Personal IT ou média de gasto de 10 mil por mês por fatura têm anuidade zero do cartão. O Itaú Personal IT com cashback, o MasterCard Black, o cliente recebe 1,1% de cashback sobre o valor das compras ao pagar a fatura a partir do valor mínimo, sendo lançado em forma de crédito na próxima fatura. Clientes que tenham 50 mil investidos no Personal IT ou média de gastos de 10 mil por fatura têm anuidade zero do cartão Black do Itaú também. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Eles trabalham com três Blacks, esse Black sem anuidade para sempre, aí neste caso você não tem nenhum programa de fidelidade referente ao cartão sendo a idade do Black. O cartão com cashback, então você ganha 1,1% de cashback em todas as suas compras. E o cartão com pontos, a cada um dólar gasto em compras nacionais, equivale a dois pontos para o IUP. Ou em compras internacionais, três pontos para o IUP. Os pontos dos cartões nunca expiram e você pode transferir para os parceiros do Itaú através do IUP. A novidade aí é os acessos também à sala VIP do Lounge Key, que tanto o titular quanto os adicionais têm acesso gratuito ao Lounge Key. Dois acessos por ano por cartão. E também ao cliente que tem o cartão com cashback, também tem o benefício do sala VIP do Lounge Key. Além do Lounge Key, eles têm acesso à sala VIP da Mostecar Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Sala VIP 1 da Mostecar Black e a sala VIP 2, que nós fizemos um vídeo, inclusive, referente à sala VIP 2 Express da Mostecar Black. Então, os portadores dos cartões junto à sala VIP da Mostecar Black têm acesso à sala gratuita. Então, mais uma novidade para vocês do Itaú referente aos cartões Mostecar Black. Caso vocês queiram contratar os cartões com cashback ou com pontos ou sem anuidade, através do aplicativo do Itaú, caso já esteja disponível para você, no site aí, logado com o seu login e falar com o seu gerente do Personal IT também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então. Ana Cláudia, um grande abraço. Maria de Oliveira, um grande abraço. Júnior Siqueira, um grande abraço. Francisco Dias, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Júnior Siqueira, um grande abraço. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto